E o momento mais especial chegou, estamos na festa aqui, 10 anos da Revista Soul e eu tô com eles, os sócios, propriedade, fundadores, idealizadores, são 10 anos de sucesso o evento tá aí, né? Tá aqui, quem já chegou pode perceber o quanto a gente se sacrificou assim pra poder mostrar o quanto estamos felizes em receber o nosso público, os nossos clientes, os nossos amigos e familiares e assim, a festa é nossa hoje, tá? Me conta, Milton, é um dos vertentes, né? Da H&M Comunicação e esse evento representa o que pra você em especial também que viu desde o comecinho nascer essa história linda? É, é um momento que a gente fica muito emocionado até, porque a gente pode estar reunindo pessoas que fizeram parte da nossa história, como clientes e também histórias importantes que a gente construiu então a gente fica muito feliz e vamos comemorar muito hoje Quero saber se o Sidney vai agitar a pista de dança ali também, vai comemorar com a gente? Pra dança eu sou meio devagar, mas eu tô muito feliz assim, pelo dia, pelas pessoas que estão aqui participando conosco vai ser uma noite fantástica É isso, 10 anos, então acompanha com a gente essa festa linda que a gente vai mostrar detalhes, convidados parabéns, parabéns e vamos pra festa, né? Obrigada 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 Obrigado.